Desde ontem passei várias vezes aqui em Alto Garça para amenizar o prefeito, grande trabalho, é uma cidade, sempre digo, bonita, limpa, eles estão de parabéns. Estamos aqui, normalmente eu estou com o meu filho também, que participa do campeonato regional da motocross, ele também já participou de uma prova, participou à tarde. Sente muito honrado de estar aí visitando também o município da Alto Garça, o município aí muito pujante. A gente sempre diz, igual, mesmo que querência, nós o ponto principal é o agronegócio aqui também, que a gente sabe que tem muitas empresas aí que produzem semente, muitas empresas aí do agronegócio, isso que alavanca nosso, a gente sempre diz, a economia do Mato Grosso geralmente gera no agronegócio. Então a gente sente o prazer de estar aqui em Alto Garça, a gente foi muito bem recebido, o prefeito, toda a sua equipe aí, vereadores. Então a gente se sente muito honrado de estar participando aí. E com certeza esse evento é a última etapa aí do regional da motocross, está um sucesso aí. E a gente se sente honrado pelo evento que eles tiveram com nós aí, nosso prefeito Fernando também, conhece muito o prefeito, o prefeito aí conhece o nosso prefeito. E a gente está aí participando, a gente participa de todos os eventos aí na região. E com certeza, Alto Garça, de parabéns pela subitividade do município e também pelo trabalho aí dessa administração. Então a gente vê a cidade, é muito bonita, estou hospedado desde ontem, me sinto muito honrado e me sinto muito à vontade para a gente estar em casa. Eu quero saber como é que fica o coração do pai também, vendo o filho competindo um esporte radical como esse aí. Não é difícil. Meu menino tem 17 anos, começou esse ano, até eu digo, comprei a moto dele dia 29 de abril e ele começou a competir no regional do Mato Grosso aqui. Ele está participando também do Mato Grosso do Sul, na Copa Goiás e participou de três provas do brasileiro. É muito emocionante, sempre diz assim, o pai e a mãe ficam rezando. Primeiramente porque seu filho não tem um acidente, é um esporte radical, muito perigoso, a gente sabe, mas é o sonho do meu filho. Então a gente está junto, apoia ele e tudo é o que ele quer, a gente sempre diz. O importante é que o filho da gente esteja participando em alguma coisa, esteja dentro, igual eu sempre digo. Meu filho, ele participa do motocross e com isso ele executa uma doutrina, a gente sempre diz. Uma doutrina, ele tem que ter treinamento dele, comportamento, a gente sempre diz, não pode estar com bebidas alcoólicas, fazendo festa. Isso é muito importante para um pai e para uma mãe. Eu sei que o esporte é radical, um perigo, mas a gente está aí apoiando ele com certeza. Graças ao nosso senhor que está lá em cima, a Deus que ajuda, abençoa eles aí, com certeza. Eles praticam o esporte e com certeza, eu sempre digo para ele, o importante não é vencer, o importante é competir e sair com saúde. E fazer o esporte que ele tanto ama.